A adrenalina e muita animação levou perto de duas dezenas de desportistas a fazer mais uma corrida de carrinhos de rolamentos em paredes de coura. A parte surgiu já desde pequenino, quando era criança, começámos a ter o gosto por isso, porque vemos os mais velhos a participar e desde pequeninos participámos muitas vezes, participámos, corríamos várias vezes, aliás, quando éramos pequenos, e agora quando temos esta oportunidade de fazer com uma organização, aproveitámos. Dificuldade, não há dificuldade, quase isto é vir por aí abaixo e tentar segurar-nos, e o resto é para divertir, não há competição, é só uma brincadeira entre amigos, se organizou agora, há uma competição aqui em coura que se organiza a nível de metrado e tudo, surgiu a ideia de fazermos uma novamente, só para o pessoal daqui, para o pessoal que queira participar, e dificuldade não há. A descida de Sequeiro foi o local escolhido para a atividade promovida pela Associação dos Amantes da Modalidade, criada recentemente. A descida de Sequeiro foi o local escolhido para a atividade promovida pela Associação dos Amantes da Modalidade,